O que é isso? O que seria a tarefa mais fácil de hoje? Vamos levar a sério, pessoal. Zavala, essa é a minha cara de sério. Não dá pra ver? Ikora, o que tem pra mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea. E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Talvez seja só a tempestade. Talvez. O que os satélites estão mostrando? Nada. Isso é bom, não é? Não. Tipo, eles não estão lá. Não tem nenhum satélite. Isso não é bom. Preparar para a batalha! Todos comigo! Agora! Aguenta, Fih! A CIDADE NO BRASIL 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 Isto não é um treinamento Todos os civis devem se apresentar As áreas de evacuação imediatamente A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O viajante pode esperar. Nós protegemos nosso povo a todo custo. O viajante, o que é aquela coisa que estão fixando nele? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa legião vermelha é bem treinada. Nós fomos melhores. Vamos segurar esta linha até que todos os civis saiam seguros. Lá vem, recuei até os civis saiam seguros. Não deixem eles passarem, os transportes de evacuação estão lá atrás. Vamos segurar aqui, aquela nave de comando é próxima da minha vida. Vamos segurar aqui. Aquela nave de comando é próxima da minha vida. Música, mais legião vermelha. Música, fique dentro do meu estudo. Mais legião vermelha. Morte do que todos vejam. Música, mais legião derrotando. Música, mais legião vermelha. Zavala, todos os transportes partiram, mas o porta-voz, ele não apareceu lá. Estou indo procurar ele. Eu cuido da praça. Vá com a escora e encontre o porta-voz. Deixa com a gente, comandante. Vá com a escora e encontre o porta-voz. O porta-voz se foi. Vejão Vermelha, vocês não vão tomar mais nada a nós e não vão encontrar a minha piedade. Zavala. Ela vai encontrar o porta-voz. Precisamos avançar até aquela nave de comando. Agora vá até a Torre Norte. Estou enviando a Amanda Holiday para pegar vocês. Estou enviando a Amanda Holiday para pegar vocês. A Holiday está a caminho. Temos que lidar com aquela nave. Estou enviando uma Time Holiday. O que é isso? Alguém me disse que precisava de uma carona? Zavala, já estou aqui com a sua escolha especial preferida. Vou até a nave de comando, agora! Segura firme aí atrás! Vamos lá, grandalhão. Faz alguma coisa. Chegamos, colega! Hora de descer a minha mente! Transcrição e Legendas Pedro Negri Aquele holograma pode ajudar. Deixa eu dar uma olhada. Ok. O gerador do escudo deve estar nos fundos da nave. Não, não, não. O gerador do escudo deve estar nos fundos. Céu e o próprio que deve estar nos fundos da nave. Aquele momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O gerador do escudo deve estar logo em frente. Tchau. 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 Não olhe pra mim, criatura Você é fraco Indisciplinado Encolhendo-se atrás de muralhas Você não é corajoso Você apenas esqueceu o que é temer a morte Permita-me relembrá-lo Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado Eu sou o Gal E a sua luz É minha É minha É minha A CIDADE NO BRASIL